E aí, galerinha, beleza? Esse é o quadro Simimi, onde eu falo a verdade nua e crua, começando mais um vlog falando do projeto Nume Fitness. Quer saber que balufas é essa? Então, vem comigo! Quer comprar um jogo novo, mas não sabe onde comprar? G2A.com. Os melhores jogos com melhores preços. Link na descrição do vídeo. Então, galerinha, muitos de vocês têm perguntado o que é esse Nume Fitness, se você está postando no Instagram, se você está postando no Facebook, e aí, aí, aí. E, então, galerinha, é o seguinte, eu moro numa rua que ela é assim, ladeirosa, então, eu exigio que estava subindo e tal, e puxando fôlego cansado. Então, eu disse o seguinte, vamos cuidar da saúde, e o melhor jeito, primeiro, comecei comigo lá no Saúl, vai no canal Saúl, vai acompanhar aqui sim. Amanda Santos é o primeiro passo. Então, ó, fui na nutricionista, fui lá na Amanda, fiz um monte de perguntas, ela mediu minha circunferência buchudal. E está aqui, galera, eu tenho idade metabólica de 45 anos. Porra, até nisso eu sou velho. Então, estou fazendo a dieta, estou postando, muita gente está acompanhando, ó, galera, valeu pela coisa que vocês estão me dando. Mas muitos também têm perguntado, e, ó, academia, musculação, não vai rolar, galera. Hã? Por que, Vitru? Por que, por que? Galera, eu já tentei malhar uns anos atrás, e não deu certo pelo seguinte, o personal não entendeu o meu desejo, e ele queria fazer o dele. Então, bem complexo, né? Vou explicar de uma maneira mais simples. Eu não quero ficar bombado nos braços, nem nas pernas, nem em canto nenhum. Deu para entender? Peraí, Vitru, tu não quer ganhar músculo. É exatamente isso. Não. Eu não quero ficar musculoso. Isso o cara não entendeu. Eu quero perder somente a barriga. Isso o cara não entendeu. E eu, mais uma vez para ele, eu não tenho problema de levantar muito peso. Eu não ligo de ficar levantando barrinha de 3 quilos, não. Eu não tenho essa, como é que eu vou dizer, essa vaidade de estar na academia com 100 quilos me matando e fudendo meu braço, minha perna, minha coluna. Não. Eu não tenho. E o cara não, entendeu? E o exercício que ele passou para mim, eu sabia que de alguma maneira ia aumentar para os músculos e não queimar a gordura como eu queria. E eu decidi meu malhado. Então, galerinha, para deixar claro, é o seguinte. Eu não quero ficar musculoso. Eu não quero ficar lombadão. Eu só quero perder essa barriguinha e ter saúde. Só isso. E isso o personal não entendeu. Por isso eu não frequentei mais a academia. Então, essa é o que eu posso dizer, galera. Se vocês conhecerem algum personal que possa me passar instruções adequadas ao que eu quero, que é perder a barriga, eu toco fazer qualquer tipo de exercício. Mas se for algo que vai me deixar bombado, tomo, eu não quero. Eu sou satisfeito com meus braços, com minhas pernas, com uma paparazza, enfim. Só não sou satisfeito com o buchinho. Galera, provavelmente eu ia começar a correr logo, logo. Estarei também gravando algumas coisas assim. Mas o projeto do Be Fitness é esse. É trazer pra mim qualidade de vida, saúde, sem deixar os prazeres da vida. Sem deixar dele com o meu chocolate, aquele hamburguerzinho lá na soveteia Flórida, caralho. Nunca mais um colher, eu tenho que ir com o hambúrguer artesanal de lá, viu? Propaganda de graça, né? Então, galerinha. É isso. Esse é o projeto do Be Fitness. É tentar trazer qualidade de vida pra esse novo e velho aqui. Então é isso, galera. Se gostou do likezinho, se inscreva no canal, compartilhe nos amigos e seguidos. O link da Amanda Santos vai estar aqui na descrição pra você conhecer a minha nutricionista. Galera, muito obrigado e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL